Eu sou uma fruta cogonha, eu sou a mosca. Grandes encontros que resultam em grandes discos. É sobre esses momentos tão especiais de amizade, admiração, criação e sintonia mútua que a gente vai falar hoje. Aqui comigo, nosso querido Edu Lobo e as histórias de Edu e Tom. A quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor Belas canções, lindos poemas, doces frases de amor Infelizmente como eu não aprendi o ABC Eu faço sangas de ouvido pra você Depois de muitas frases lapidarem Eu percebi as reis... Eu tenho que contar como é que aconteceu esse disco Porque não foi programado Não seria um disco meu com o João em momento algum Ele foi o primeiro a gravar Porque eu tava saindo, na época era a Poligrã E tinha um... Enfim, era uma regra da companhia Que quando você ia gravar o seu último disco Você faria com um convidado em cada faixa Eram 12 faixas, aquele negócio Aí eu... A Luísa Oliveira, meu amigo Que era o produtor do disco Eu falei, vamos começar com o Tom Um prazer a Deus, que ele gosta e tal Vamos pra casa do Tom Aí ensaiamos e tal Fomos pro estúdio Gravamos pra dizer adeus Saiu Puta, eu tava... Eu acho que foi um dos momentos mais... Eu nem sei explicar direito Eu tava achando que não era... Que não era verdade, sabe? Quando uma coisa é muito grande Sim Porque o Tom sempre foi o... Um ídolo, evidentemente A admiração que eu tinha por ele Era fora do comum E por muitos outros Mas o Tom era o Tom Que o amor foi tanto E no entanto eu quis dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que será só Para dizer adeus Fomos pro estúdio Gravamos prazer a Deus e tal E eu tava felicíssimo Tava lindo e tudo Aí o Tom falou Mas é só essa? Aí o Tom explicou a ele Olha, o Tom É uma coisa da companhia Aí quando ele disse assim Poxa, mas é só essa? Vai acabar aqui? Mas que coisa chata Aí o Aloysio falou Mas você queria tocar o quê? Ele disse Ah, eu queria tocar o Canção do Amanhecer Não pode não? Aí o Aloysio falou Pode, toca, toca Aí ele tocou Não tinha arranjo feito Mas imagina Quanto tempo demora o Tom Pra fazer Aprender as músicas Ele já sabia Mas enfim Aí fez uma introdução linda e tal Terminou Parou Ele falou Essas duas E acabou o disco? Aí o Aloysio Que não era bobo nem nada Pegou o telefone Ligou Eu não sei quem era Que cuidava dessa época E falou Olha Aquele disco que vocês queriam Não vai ser possível Mas eu vou explicar por quê Aconteceu uma coisa Totalmente Por acaso Quer dizer Por acaso As coisas não são por acaso Mas não estava previsto Não Totalmente imprevisível Ninguém programou aquilo ali E o cara topou O que não é muito comum Acontecer em companhia de disco O cara falou Não, tem que ser Não teve problema Aí eu entrei com a história Falei Tudo bem Um disco meu com o Tom Só tem o seguinte Metade das músicas minhas Metade das músicas dele Olha Está chovendo na roseira Que só dá rosa Mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Betinha Que é de Paulinho Que é de João Que é de ninguém E aí ficou combinado Que ia ser um disco meu com o Tom A gente escolheu as músicas O Luísa nunca tinha sido gravado Falei, caramba É a primeira gravação Foi a primeira gravação De Luísa Foi E é uma gravação que eu particularmente Gosto bastante Gosto mesmo De tudo Quer dizer Eu adoro a música até hoje É uma música que não acaba Luísa foi a abertura de novela Olha só As aberturas de novela Normalmente vão para o Vinagre Porque seis meses depois O cara não aguenta mais E Luísa De repente você vê o porteiro da Poligrã Cantarulando Luísa Porque ele ouve Ele liga a novela E está lá Enfim Separamos as músicas Fizemos um disco E foi uma delícia Uma alegria E fora isso A convivência com o Tom O que eu mais gostava desse disco Era os dias que eu ia Para gravar as músicas do Tom Por gostar tanto das músicas Por gostar tanto dele E por Elas serem Claro Conhecidas Nem todas totalmente Mas Algumas muito conhecidas Minhas Era muito bom Era muito bom E música do Tom Me lembro de um show Que eu vi seu Do Lobo No Canecão O nosso querido Canecão Que tinha aqui no Rio de Janeiro Não me lembro Que passagem foi Mas você também Contava algumas histórias Desse convívio Que você tinha com o Tom E numa delas Você contou Nesse Canecão Deve ser uma história Que você gosta de contar Porque ela é muito boa Quando ele pegava A música de alguém E desenvolvia alguma coisa E fazia brincadeiras Em cima daquela harmonia Ele fez isso com várias pessoas Conta aqui essa história De novo Por favor Comigo foi Não Pra Dizer Adeus Não Pra Dizer Adeus Tem dois acordes Que ele botou No meio Preparando Do primeiro A Para o segundo A Dois acordes Maravilhosos Quando eu vi Eu aprendi Passei a tocar Sempre com os dois acordes Continuam eles lá E aí um dia ele falou assim Ele tinha mania De chamar As pessoas Pelo nome inteiro Assim Edu Você não pode tocar Aquela música do Adeus Não Eu disse Claro Com todo prazer Aí eu fui tocando Quando cheguei Nos dois acordes De preparação Ele falou Edu Lobo Você é um craque É os dois acordes dele Ele era uma figura muito engraçada Muito agradável Era mas ele tinha um tipo de humor Que era um humor do Tom Jobim Como é que era? É difícil explicar Mas por exemplo Ele falava coisas às vezes Ele se encrencou com isso Ele fala assim Porque o Brasil Porque o Brasil é um país Onde o advogado rouba O médico mata Essas coisas que ele falava assim Que não era Não era exatamente isso Que ele queria dizer Entendeu? E aí ele foi processado E acabou Chegou a ser processado Claro Claro Teve Centro médico A ordem Dos advogados Sei lá Enfim Ele falava essas coisas Fora as histórias Malucas E fantásticas Que ele inventava Não sei Não sei a que hora do dia Porque ele passava o dia Tinha mania de dicionário De palavras Ele ficava Fora aí Quer dizer Ele era um espetacular letrista Ele pegou parceria com Quer dizer Fez uma brilhante parceria com o Vinícius Que foi a primeira dele Depois uma ótima parceria com o Chico e tal Mas quando ele fazia Aguas de Maço O que é aquilo? A letra é dele A letra é dele E é maravilhosa E não tem rima o tempo inteiro E ele manipula as palavras É genial É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de topo É um pouco sozinho É um carro de vidro É a vida É o sol É a noite É a morte É o laço É o anzol É peroba do cão É o nó da madeira Caimga Candei É uma tita pereira É madeira de vento Combo da ribanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira Entendo que a tua relação com o Tom Jorvin devia ser muito especial Qual a importância dele na sua música? Total Total, completa É... Não só para a minha geração inteira Ele influenciou a minha geração inteira E houve um momento na minha vida que eu comecei a perceber Eu fiz um disco Um disco com quatro músicas Que eu consegui quebrar muitos Mas não quebrei todos Já botaram na internet Aquele compacto raro Raro no pior sentido da palavra É raro e todo mundo quer ter esse compacto E está na internet Não, eram as tentativas de Bolsonaro muito mal feitas Então eu percebi o seguinte Se eu entrar por aí Por essa porta que eu estou querendo Para ficar parecido Eu não estou nem no banco desse time Nem me botam no banco Talvez seja Sei lá o que Alguma coisa ali do clube Ou roupeiro Ou alguma coisa Mas acho que a sua compreensão na época De ver o time principal E falar Pô, está difícil jogar nesse time Então eu preciso inventar alguma coisa Para poder jogar Exatamente Foi uma tirada genial na verdade Olha Eu acho que quando a gente Você pensou nisso? Não, não Veio naturalmente assim? A minha vida assim Até os 18 anos de idade Sem exceção Todas as férias grandes Que na época eram três meses Eu estudava no Santo Inácio E nunca fiquei em segunda época E que eu já cheguei a pensar nesse assunto Não sei se tem sentido Mas acho que tem Eu tinha pânico de ficar em segunda época Se eu ficasse em segunda época Eu não ia poder viajar para Recife Eu tinha loucura pela cidade Minha mãe tinha nove irmãos Eu ficava na casa de uns tios E passavam na frente da casa deles Os vendedores Os pregões Que tinham Chora menino Para comprar pitomba Chora menino Para comprar pitomba É lindo isso E milhares de outros Enfim Eu tinha essa música na minha cabeça Sei lá Em que momento Eu resolvi tentar fazer uma mistura Entre as harmonias que eu estava aprendendo Com o pessoal da Barcelona Que era Herança do jazz um pouquinho Mas que depois Quando voltou para lá Eles adoraram O que eles chamavam de Brazilian jazz O que é uma besteira Porque não era Brazilian jazz Coisa nenhuma O que era O que você acha que era Era a música moderna brasileira Começando Com tudo Com tudo de bom Pobre samba meu Foi se misturando Se modernizando E se perdeu E o rebolado Cadê não tem mais Cadê o tal gingado Que mexe com a gente Coitado do meu samba Mudou de repente Influência do jazz Como você já explicou No início do programa A forma como um projeto Que era para ter vários convidados Acabou se reconfigurando Num disco Que você fez com o Tom Jobim Exatamente Então Sobre o disco Então A primeira pergunta É por que o Aloysio de Oliveira Que está nessa foto Incrível aqui Lá no estúdio Porque Aloysio Já era meu amigo Há muitos anos Era amigo do Tom Parceiro do Tom Fez coisas Dia em dia A letra dele Por exemplo E mais outras E porque ele era Um excelente produtor Ele tinha uma qualidade enorme Qual que era? De não produzir Muito Não ficar interferindo Respeitar Deixar os caras A obra do Exatamente Dar uns toquezinhos Dizia Olha faz assim Mas muito pouco Outra coisa Ele era muito bem educado Segundo ele falava baixo Tudo que é bom Para você ter no estúdio O clima com ele Ficava sempre muito bom Ele era uma pessoa adorável E tinha uma cultura também Musical Musical Vastíssima Claro Passou anos tocando com a Carmen Miranda Sabia tudo de música americana E música brasileira Quase casou com a Carmen Miranda Mas aí Quando ele viu que ele começava a ser chamado de Mr. Miranda Ele tirou o time de campo Eu fiz essa pergunta sobre a Luísa Porque eu fico me imaginando na condição dele Ele estava fazendo um trabalho com você e Tom Jobim Como é que você faz? Para não interferir Para só dar aquele palpite Eu fico pensando Como é que alguém vai palpitar em alguma coisa que você e Tom Jobim estavam fazendo Mas quando ele falava era sempre uma coisa relevante Nada grave Não reclamava de coisa nenhuma Mas era uma pessoa que a gente precisava ter ali dentro Uma pessoa confiável Evidentemente Que você confie Porque às vezes você faz uma gravação que está muito boa E você acha uma porcaria E o cara fala Tá maluco? Essa foi a melhor de todas Aí você se deixa levar Se você confia Você entrega É inútil fingir Não te quero enganar É preciso dizer adeus Como é que foi escolhido esse repertório? Eu não tinha ouvido Quando ele mostrou o Luísa Eu falei Que isso Isso é uma obra-prima Isso é uma maravilha E eu vou cantar essa música Ele falou Se você quiser você canta Eu faço uns contracantos e tal E é das faixas do disco que eu mais gosto é o Luísa Espada nua Boia no céu imensa e amarela Tão redonda a lua Como flutua Vem navegando o azul do firmamento E no silêncio lento Um troador cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado E do Missa Breve vocês tiraram Vento Bravo E foi uma faixa tocada a quatro mãos do piano Você e Tom É Como é que foi? Eu acho que foi escolha do Tom Tenho quase certeza Que ele gostava E eu lembro de eu ter estranhado ele gostar dessa música Porque ela realmente não tem nada a ver com Bossa Nova Mas ele gostava dela Ele gostava de tocar Era um cerco bravo Era um palmeral Imitido escravo Entre o bem e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o vento vira e no vendaval Surge o vento bravo O vento bravo Era argola, ferro, chipata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e no temporal Surge o vento bravo A partir de um momento o Tom investe bastante numa sonoridade sinfônica Tem o disco Matita Perê, que é uma obra-prima E depois tem Urubu, que é outra obra-prima Klaus Ogerman estava ali Com as influências que ele tinha Ele tinha uma forte influência do Debussy e do Ravel Uma das palavras que eu detesto Que é a palavra erudita Porque só existe em português Se você for ver É music classique em francês Classical music em inglês Em japonês Todo mundo fala música clássica Aqui o meu trabalho é o termo erudito Que eu acho, pessoalmente Que afasta pessoas Entendeu? A fugenta A fugenta Pessoas que já tem um certo medo Falam música erudita Ah não, eu não vou entender nada Entendeu? Sim É claro Erudita É muito grave É muito sério É muito forte É muito exagerado A correnteza do rio Vai levando aquela flor Meu bem já está dormindo Zombando o meu amor Zombando o meu amor Na barrancera do rio O inga se debruçou E a fruta que era madura A correnteza levou A correnteza levou Certamente tem alguma música sua Que você escolheu para entrar no disco É, era uma música que o Tom não conhecia Eu mostrei, eu ouvi pela primeira vez Que é o Moto Contínuo Que na verdade foi a primeira parceria Que eu fiz com o Chico Tem uma letra belíssima Como sempre E o Tom gostou muito da música Claro que mexeu Botou uns acordes E nós jogávamos juntos Ele grava, ele canta Um pedaço da letra também E ficou bonito Agora não é música Para tocar no rádio Como não tocou E não tocará Um homem pode ir ao fundo Do fundo, do fundo Se for por você Um homem pode tapar Os buracos do mundo Se for por você Pode inventar qualquer mundo Como um vagabundo Se for por você Basta sonhar com você Juntar o suco dos sonhos Mas foi um disco badalado Porque vocês tiveram um lançamento Muito, muito legal Aqui no Rio de Janeiro Fizeram um especial Para a TV Bandeirantes Incrível esse especial Incrível que tenham feito Esse registro Vocês tocando no estúdio Com os mesmos músicos Que gravaram Os mesmos Parece o disco até Se você vê Você acha que é a gravação do disco Tem esse astral de brincadeira O Tom Jubin brincando com você Você está rindo todo o tempo Se divertindo E aí uma hora Que ele estava tocando piano elétrico Ele falou Veja só A gente estuda a vida inteira Para ficar tocando Nesses brinquedinhos A atmosfera do disco Dá para sentir É de pura amizade Com certeza Até parece que vocês Nem estavam gravando um disco Exatamente Era essa a ideia Estavam curtindo Uma música do outro Houve uma revista Bem conhecida Mas eu não vou dizer O nome dela não Porque ela não merece Que fez uma crítica Muito ruim do disco Dizendo o seguinte Que era um disco Poxa Dois caras que escrevem Para a orquestra E botam só alguns músicos Como se fosse assim Uma Sabe Falta de cuidado Falta de cuidado Pobreza Sem necessidade Porque poxa Os dois escrevem para a orquestra Cadê as cordas Não tem Porque o disco Era para ser feito assim O Tom fala sobre isso Nesse encarte aqui Que isso garantiria Um clima mais íntimo Entre vocês Com certeza E que Às vezes A orquestra Numa gravação Ela dá uma atmosfera Mais maior E mais grandiloquente Que não era o caso Vocês não queriam isso Não Não era o caso O que que significou E significa até hoje Ter feito esse disco aqui Com o Tom Das melhores coisas da minha vida Por quê? Primeiro pelo orgulho De ter podido dividir um disco Com o cara que eu mais admirava Eu conseguia dizer isso a ele Eu me lembro que a gente estava Na plataforma Eu falei Tom, você tem Ideia Noção Que você é o compositor Popular Nem tanto Bom, enfim O compositor que você é Dos vivos O mais importante Não tem ninguém para você E o não sei quem Eu falei Ele não chega nos seus pés E é um compositor ótimo e tal Mas não chega no pé dele Ele realmente E eu fiquei muito contente De ter podido dizer isso E eu vi que ele acreditou Porque ele ficou bem contente De ter ouvido aquilo Obrigado por ter voltado aqui Ao som do vinho Obrigado a vocês Eu adoro Sabe que Eu só saio quando me mandam embora Essa é a sua casa Muito obrigado Tchau, meu amigo Ouvir Fecha os olhos Meu amor É noite ainda Que silêncio E aí Ela entrou no horário e se deixou ele para trás Mas por que ela não fica com ele Por que ela deixa ele com a família dele Mas por que ela deixa ele de fora Porque ela é muito sozinha Não quer ficar com ele Sei lá Mas por que ele Pô, assiste o filme, cara Na boa É um clássico